Ainda bem que não precisa de... Oh, o Rika Games é foda, mano. Rika Games é foda demais, mano. Porra, Rika Games é foda. Eu sou fã dele. É esse o meu, né? Aluga o barraco, porra. Vai morar com ele então, que aí tá tudo sem. Se pra mãe me expulsar, eu vou. Não dá nada não, pô. Tem espaço pra você aqui. Senta aqui no colo do tio e te chupa. Ah, tem espaço pra trás? Tem espaço pra trás, mano. Tem um tio aí, molestador. É muita hostilidade. Rapaz, ele não vai pra lá, não sei porquê. Meu amor, eu só quero que você chegue ali, meu fofo. Ele tá correndo. Ele tem como dar um pulo master. Eu não sabia desse pulo master, velho. Aí, ó. Aí, ó. Bateu o autismo. Caralho. Eu parei no lugar mesmo ali, velho. Não, você bugou o jogo agora. Não, o jogo tá bugando ali, porque eu não posso bugar o jogo. Eu não posso bugar o jogo. Por que você tá voltando? Eu não sei, porque eu pensei que tinha um bagulho doido ali. Ah, não. Mas o Della Tunis tá perguntando porque o pessoal ainda acha que ela é homem. Sei lá. Por que será, né? Por que será, né? É só botar foto. Quem já jogou Ragnarok e World of Warcraft sabe exatamente o que a gente acha. É. Eu sou mulher, me dá item. É, me dá item. Me dá essa carta saputara aí. Quem nunca passou por isso, né? Sou mulher, me dá item. Ô, louco. Dá pra contar o ódio do Thiago aí, porque ele tem uma voz feminina. Não, não, mano. Ô, a mãe da minha filha eu conheci jogando Lúlia, velho. Ela me pediu item, eu dei, ficamos amigos. Fomos quatro anos juntos, fiz uma filha nela e boa. Aí drogaram porra. Pô, cara. Que história aí, cara? Em vez de dropar... É um excelente resumo, inclusive. Eu gostei. O João começou assim, pô. O João tinha um iPhone. Dropou o iPhone pra piveta e é isso aí, pô. Caralho, meu. Mano, licença. A história do Thiago dá um filme do caralho, velho. Não, dá um... Mano. Quase um pariu, velho. Dá dois filmes. A mãe da minha filha esses dias mandou mensagem pra mim. Ai, começa a jogar. O jogo dela é VIP de FPS lá. É... Crossfire? Mãe, vamos começar. Vamos jogar Crossfire? Eu tô jogando, ó. Mandou foto dos itens dela, do char dela. Falei, você tá louca? Daqui a pouco eu faço outro filho de novo. É só trocar um item. Amor, me dá um item aí. Eu tenho dois itens aqui pra você. Com quantos anos você teve seu primeiro filho? A Crossfire acho que não é do da EVOP não, hein? Com quantos anos teve seu primeiro filho, amigo? Eu tinha 21. A mãe... É, eu tinha 21. A mãe do... Foi meu primeiro filho. A mãe do meu filho tinha 15. O que é isso? Beleza, pedof. É isso, mano. Olha aí, pedof. Olha aí, pedof. Olha aí, pedof. Olha aí, pedof. Essa que é a parte mais doida. É ela que quis, velho. Olha o nível... É, só o que você tá dizendo agora. Não, ela... Ela mesmo fala. Eu vou falar isso na delegacia, amigo. Ela mesmo fala. Agora ela tem um filho seu ou ela vai dizer que foi forçado? Ela queria ter um filho com um brasileiro e eu era o brasileiro gostoso pra caralho. É o Pica-louco esse menino. Que autoestima da p***. Igual usa leite condensado agora, p***. Que autoestima da p*** foi f***. O Victor falou que tava afim de tomar leite condensado um dia. Não, amigo, nada disso. Você tá ligado? Você tá ligado, ó. Vou ver. Eu tô ligado quando é bem ralinho, que eu ouvi um áudio seu dizendo no grupo. É, amigo. E você quer tá mole, filho? Ai, cara. Se você balançar um pouquinho, pode até mudar a situação. Mano, se eu pegar você com força, eu quebro sua espinha, velho. Eita, p***! Imagina, ele deve ter feito um filho, mas ela já dá mulher antes, né? Por isso que ela não resistiu. Eu quero fazer um filho em você não, p***. Mano, se tem uma coisa que eu não me rebaixo é pegar mulher menor que eu, velho. Toda mãe de meus filhos são tudo grandes, velho. Você é engravidão a minha, né? Você gosta, né? Você gosta da mulher grande. Debaixa das pernas pra baixo pra que ela não vai sentir o filho dela saindo. Eita, p***. Já dizia o velho sábio, né, velho? Mulher, cavalo e confusão. Só pra achar grande. Exatamente. Mas é que você gosta, velho, de grande? Eu gosto de mulher grande. Você gosta de mulher grande, é, Beto? Não, amigo. O que você tava dizendo aí? A sua mãe que é baixinha, eu gosto dela. Eita, eu gosto de mulher com surpresinha. Sim, mulher com surpresinha. Como é, rapaz? Como é que é? Oi? Oi? Falou e mulher com surpresinha. Mulher com surpresinha. Alguém perde o tempo aí pra mim. Não era você que ela tava o tempo aí? Você era a bichona do tempo? Não era o crônus aqui da live, não? Tá duro. 11, 12, 1 hora, 12 minutos e 30 segundos. Obrigado. Que porra, velho. Manda uma foto pra mim lá, Marcelo, no Facebook. Ô, galerinha, tem 379 assistindo e 300...